Eu sei que um dia no céu Lá no céu, todos juntos com o Senhor Vamos cantar Todos juntos, aleluia Lá no céu, todos juntos com o Senhor Nós vamos ser unidos, irmãos e irmãs Lá no céu, todos juntos com o Senhor Que grande encontro haverá Neste dia tão feliz Quando juntos estivermos com o Senhor Lá o fraco não vai ter medo Do forte, pois no céu estaremos com o Senhor Vamos cantar Todos juntos, sempre juntos Lá no céu, todos juntos com o Senhor Nós vamos ser unidos, irmãos e irmãs Lá no céu, todos juntos com o Senhor Pois Jesus ama todos, não importa como são Provou o seu amor se entregando lá na cruz E quando a tristeza limpa o coração E quando a tristeza limpa o coração Vamos cantar Sim, 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 sim Vamos cantar Todos juntos, sim, 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 sim Vamos cantar Lá no céu, todos juntos com o Senhor Lá no céu, todos juntos com o Senhor Lá no céu, todos juntos com o Senhor